Já fazem quase 10 anos que eu me formei na escola. O tempo passou depressa e só vem aumentando essa velocidade. É incrível como tudo mudou de lá pra cá. A vida começa a te obrigar a escolher. Escolhas e mais escolhas, caminhos e mais caminhos. Como seria bom se acontecesse tudo do jeito que a gente espera? Alguns amigos iam continuar mais perto. E aqueles momentos negativos que enxeram a cabeça de pensamento? Talvez eles nem existissem. Só o que fosse bom. Só o que é positivo. É que depois que você se formar, nem tudo que vai acontecer será a escolha sua. Mas essa tá na sua mão. Esse é o seu momento. Você tá concluindo uma etapa importantíssima da sua vida. E tem muita coisa que a gente esquece com o tempo. Mas eu juro pra você que essa não é uma delas. Encerrar essa etapa com chave de ouro é uma coisa que tem que acontecer pra todo mundo. A gente pensa assim, sabe? E a gente quer te proporcionar isso. Do seu jeito. Com a sua cara. E mesmo sem te conhecer, eu sei que você vai gostar. Pensa comigo. Durante alguns dias, você vai acordar em um lugar que parece de outro mundo. Onde o negativo não existe. Você tá cercado de oportunidades de construir momentos pra vida toda. De colecionar sorrisos. Os seus. E o de quem compartilha desses momentos com você. Lá tudo é bonito. A cada minuto lá você se desliga do mundo real. Sabe quando você aproveita tanto uma coisa que nem vê o tempo passar? Lá é assim também. Em pouco tempo você não sabe mais que dia é, ou que horas são, porque tanto faz. Não importa mais. É gente que veio de todo lugar. E todo mundo vira um. Uma só energia correndo por todos. Só gente de bem. Não tem lugar mais fácil pra fazer amigos. Nem lugar melhor pra cultivar aquela amizade que você quer ter pra sempre. Todo mundo tá lá com o mesmo ideal. Viver e desfrutar dos melhores momentos possíveis. É a melhor viagem da sua vida, não é? Um monte de experiências novas estão te esperando. É tanta coisa incrível que você não saberá por onde começar quando eu for contar pra alguém. Vai ter aquela hora que você vai querer se refrescar um pouco, arranjar um lugarzinho pra se desligar, descansar. E até isso vai ser perfeito. É muito legal olhar pro lado e só ver gente da sua idade. Cercados por uma vibe positiva que vai construindo todos esses dias. E você vai encontrar gente de todo tipo. Cada um curtindo do seu jeito. Do jeitinho que você é, aqui tem espaço pra você. Sério. Selfies e mais selfies. Foto aqui, foto lá. Junta todo mundo. Agora só quem é Homem-Aranha. Guarde pra sempre. Paisagens lindas. Mais sorrisos. E o pôr do sol. E quando ele nasce. Imagina compartilhar isso com mais pessoas. Aqueles amigos lá que eu te falei. Os velhos, os novos. Os pra sempre. Não tem tempo ruim. Juro. Nem momento mais ou menos. Não acredita? Então editor, bota aquele menino lá que viajou com a gente. Aquela frase que ele fala merece um prêmio. É perfeito porque o pior momento que eu tive aqui em Porto é de longe o melhor momento da minha vida. Nossa equipe tá pronta pra te dar o melhor de tudo. A gente tá ansioso pra te proporcionar as melhores experiências possíveis. É com muito amor. O tempo todo. Da ida até o retorno, você vai se sentir especial. Porque é o que você é. É o que esse momento merece. Você conseguiu. Você tá se formando. Falta pouco. E não vai passar batido. Não se depender da gente. Qual é o valor de uma coisa que só pode ser vivida uma vez? Se você ainda tá em dúvida, tá pensando em cancelar e não ir, minha recomendação é arrisque. Vai valer cada segundo. Você só vai viver uma vez. E esse momento também é único. Mas uma coisa eu te garanto. É pra sempre. Viagem de formatura é pra sempre. Tchau.